Senhor, tu me sonda e me conheces bem E sabe os desejos do meu coração E uma chama me queima por dentro Um desejo ardente de fazer missões Parece que ouça alguém desesperado Pedindo socorro lá do outro lado Sem ter ninguém pra lhe estender as mãos Pra falar do teu amor A tua salvação Eis-me aqui Envia-me a mim, Senhor Eis-me aqui Pra falar do teu amor Eu quero ir Eis-me aqui Faz de mim um instrumento Em tuas mãos Um missionário Mesmo sem ter honorário Pra falar do teu amor Ao perdido pecador Amém Amém Parece que ouça alguém desesperado Pedindo socorro lá do outro lado Sem ter ninguém Sem ter ninguém pra lhe estender as mãos Pra falar do teu amor A tua salvação Eis-me aqui Eis-me aqui Envia-me a mim, Senhor Eis-me aqui Pra falar do teu amor Eu quero ir Eis-me aqui Faz de mim Faz de mim um instrumento Em tuas mãos Um missionário Mesmo sem ter honorário Pra falar do teu amor Eis-me aqui Ao perdido pecador Ao perdido pecador Eis-me aqui Eis-me aqui Envia-me a mim, Senhor Eis-me aqui Pra falar do teu amor Eu quero ir Eis-me aqui Faz de mim um instrumento E tem em tuas mãos Um missionário Mesmo sem ter honorário Pra falar do teu amor Ao perdido pecador Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Para levar a tua palavra Como o Senhor disse Ide por todo mundo E pregai o evangelho A toda criatura Canal Dridri Brasil Adriano e Adriana Um baiano de Jequié E uma paulista de piedade Com Jesus de Nazaré Divulgando a verdade